Pessoal, meu amigo de baita amigos, Vitor Guedes, lançou um canal no YouTube, aproveita e se inscreve lá, blog do Vitão no YouTube. E hoje tem uma live muito especial às 8 da noite, 20 horas, com ninguém mais que tacar de laque. Vitor Guedes e risco tacar de laque. Imperdível, né, gente? Entra lá no YouTube, já se inscreve no canal e marca na agenda hoje, 8 da noite.